Presidente Antônio Brito, eu queria lhe cumprimentar pela tentativa permanente de que nós tivéssemos esse espaço na Comissão de Seguridade. Eu acho que o seu resgate foi importante. Nós estávamos desde fevereiro pedindo essa convocação. O governo disse que faria uma data, desdisse, desmarcou, remarcou, até que nós chegamos a semana passada, ou seja, início de junho, final de maio, início de junho. Como o senhor falou, eu não estava na reunião naquele momento, depois o senhor falou comigo. Eu, por respeito à comissão e até a poder fazer os questionamentos com a prioridade de requerente, acho que é justo eu retirar o meu requerimento número 1, mas ao mesmo tempo manter o apoio ao requerimento número 12, do deputado Jorge Solo e do deputado Alexandre Padilha, porque uma coisa eu respeito à comissão e à sua condução na tentativa de dar prioridade à Comissão de Seguridade Social e Família, a prioridade que merece, na luta política, nos debates envolvendo previdência, nos debates envolvendo a Seguridade Social, e isso, obviamente, o senhor tem da nossa parte o maior respeito e consideração. Mas a desconsideração do ministro Paulo Guedes foi gritante. Seja na ausência de respostas durante toda a audiência da Comissão de Finanças e Tributação, de fiscalização, perdão, Seguridade Social e Família e Educação, desconsiderando, não respondendo elementos básicos em relação à reforma da Previdência como custo absurdo de transição, que não está dito em lugar nenhum, é um dado que o governo tem mandido no mais absoluto sigilo o que poderá quebrar o Brasil, se for aprovada a PEC 06 e esta lógica do regime de capitalização. E digo mais, presidente, digo mais, o desrespeito com que tratou determinadas intervenções, inclusive a minha, dizendo que não ia comentar, o ministro não tem que querer ou não comentar, o ministro tem que responder as perguntas e os questionamentos parlamentares, tem que se comportar como ministro e não como guri mimado que não aceita ser interpelado por parlamentares eleitos para cumprir o seu papel de fiscalização. Então, além desse comentário que eu não tive a oportunidade de fazer lá, porque nesse modelo com três comissões a gente não tem tréplica e não tem réplica, eu achei um absurdo a postura arrogante, sem respostas do ministro e com comentários, assim, desrespeitosos, porque o papel de ministro é responder questionamentos e responder, inclusive com uma visão de mundo diferente, os elementos sobre a política econômica e monetária trazidos por muitos, inclusive por esta deputada, que trouxe, eu levei elementos mais da política geral econômica naquele momento. E concluo, para não me delongar, dizendo que eu acho que o requerimento do deputado Jorge Sola e do deputado Alexandre Padilha ainda trazem um elemento central, que é a emenda constitucional 95. Isso inviabiliza, inviabiliza as áreas sociais, inviabiliza o crescimento, inclusive econômico do país, porque é uma receita recessiva, que só vai gerar mais crise e que infelizmente tem sido aplicada no Brasil nos últimos dois anos. Então, eu quero retirar o meu requerimento e já dizer que, de pronto, apoio o requerimento do deputado Jorge Sola e do deputado Alexandre Padilha e depois farei o encaminhamento e a defesa desses requerimentos. Mas lhe parabenizar pela tentativa sempre da prioridade à nossa comissão e desse espaço que nós precisamos, sim, de respostas do ministro Paulo Guedes, que infelizmente foi insuficiente na semana passada pela própria postura do ministro e também, às vezes, pelo formato de três comissões, muitos parlamentares. Mas acho que a postura do ministro e a ausência de respostas merecia esse destaque nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.